O Dia das Mães é a segunda data de maior movimento nos cemitérios, perdendo apenas parafinados. Por isso, a Acesf está preparando a estrutura e orientando sobre os riscos do acúmulo de água nas flores. A Acesf está se preparando para no próximo domingo receber muita gente que vem visitar os túmulos das mães falecidas. Londrina tem cinco cemitérios na área urbana e oito nos distritos. A orientação é para que as pessoas evitem flores artificiais e embalagens plásticas. Tem que se precaver nesse sentido de evitar o acúmulo de água nos cemitérios. Então a gente faz essa orientação, já existe uma resolução de 2011 que proíbe a entrada de flores artificiais nos cemitérios. E as flores naturais podem entrar tranquilamente desde que não tenha aquela embalagem plástica em volta. O seu Orivaldo resolveu antecipar a visita ao cemitério para esta sexta-feira. Só que ele se confundiu com relação à flor que poderia trazer. Sim, é artificial. Mas em função de que não precisa molhar, para não ter problema de dengue, essas coisas que nós estamos hoje, está nos pegando hoje. Então a gente já procura pegar uma flor mais, que não precise de água. É que é justamente o contrário que eles estão orientando. Para trazer flores naturais, porque as artificiais acabam acumulando água. Ah, então isso já foi bom saber, porque eu já não sabia disso. A dona Lourdes também aproveitou o dia mais tranquilo para limpar o túmulo da família. É, mas não pode ficar abandonado, né? Tem que ser lá, né? A expectativa é que entre 70 e 80 mil pessoas visitem os cemitérios municipais no próximo domingo, Dia das Mães. A concentração mais intensa deve ser no cemitério Jardim da Saudade, que fica na Zona Norte e é o maior de Londrina. O horário de visitação é o mesmo, das 8 da manhã até as 18.